Perde, vai mexer daqui a pouquinho o time do Náutico, o esporte também. Olha a bola cruzada, o toque na trave para o gol! Tobi! Gol! Do esporte! Outra vez é festa da torcida Rúmero Negra aqui na Ilha do Retiro! É o quarto gol, Tobi! Conseguiu mesmo, agarrado ali pela marcação, usou toda a sua força, girou, pegou um voleio! E mandou para o gol, ainda bateu na trave e parou lá dentro do gol de Gideão! O esporte aumenta, o placar aumenta a vantagem aos 15 minutos do segundo tempo, Tobi faz o... Olha só a tensão da torcedora, hein? É por esse, nos pés de Vitor! Vai ter duas chances o esporte, pode acabar agora, autorizado o Vitor! 3 a 2 é o placar na cobrança dos pênaltis, Vitor partiu, bateu, é gol! Gol do esporte! O esporte está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil! Elimina Chapecoense nos pênaltis! 4 para o esporte, 2 para a Chapecoense! Nem precisa do último pênalti, Vitor! Boleiro para um lado, bola para o outro! O esporte está classificado para encarar o Peixe! Esporte Santos na próxima fase da Copa do Brasil!